. . . . . . . . melhor que restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Com a Odontologia Dr. Fernando Freitas, tudo isso é possível. Uma clínica especializada em devolver sorrisos através dos protocolos dentários, atendimento com rapidez, conforto e alta tecnologia. Volte a sorrir agora mesmo com a Odontologia Dr. Fernando Freitas. Agende sua consulta com o Dr. Fernando Freitas pelo fone WhatsApp 991610920. Alô amigos, sejam bem-vindos ao TV Su Esporte desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Vamos fazer um relato pra você de tudo que aconteceu no esporte em Guaxupé, na região, no Brasil e no mundo, a partir de agora nesta segunda-feira. Tudo bem, João Augusto? Tudo bem, Sérgio, grande abraço. Tá aí uma segundona recheada de notícias bacanas, tudo que aconteceu no esporte, principalmente do cinquentão. Tem bastante coisa aí nessa segundona, Sérgio. É, vamos começar falando do campeonato cinquentão regional que aconteceu nesse final de semana aqui no Carlos Costa Monteiro e nós tivemos dois jogos, muitos gols aconteceram, viu, João Augusto? Olha, 10, 12, 20 gols em quatro jogos, a bola realmente balançou as redes nesse final de semana. E nós tivemos no sábado a equipe de Cabo Verde vencendo Itaiquara pelo placar de sete tentos a um, mas a equipe de Itaiquara saiu na frente, viu, João Augusto? Fez um a zero com o Newton, dava amostra que essa equipe poderia, né, conseguir aí a sua primeira vitória na competição, mas depois, devagarzinho, a equipe de Cabo Verde foi se acertando dentro de campo e fizeram aí, né, os gols da equipe de Cabo Verde. O Vitor fez dois, o Donizete um, o Marcos um, também o Bertolino fez um, o Pardal, enfim, no final sete a um. Nós temos aí a foto, né, do pessoal de, tanto de Itaiquara como também de Cabo Verde, é o pessoal de Cabo Verde, um bonito uniforme, João Augusto. Bonito, é. É, tá aí comandado pelo Pedro, Dila, né, o pessoal lá que tá sempre, o Edson, o pessoal que tá colaborando bastante, o Bruninho, que é da Prefeitura Municipal de Cabo Verde, dá um apoio total aí pro pessoal poder, né, fazer suas viagens e vir jogar aí o cinquentão aqui na nossa cidade. Temos também a foto do pessoal de Itaiquara, né, tem o Joel, que é o representante dessa equipe, apesar da derrota, mas são pessoas maravilhosas, gente boa de se conviver, né, não tem, apesar, ó, pra você ver, o 7x1 não teve faltas desleais, não teve nada, foi realmente um jogo aberto, um jogo onde as duas equipes buscaram o resultado e quem foi mais feliz foi a equipe de Cabo Verde, João Augusto. É, tem que parabenizar. Saiu o trio, João Augusto, o trio de arbitragem, né, o Rogério, também, o Newton Aparecido Santos, conhecido Gatão, tá lá, e o Branco, né, o Anderson Silva, tá aí o pessoal. O setor é merecido, João Augusto? Merecido, a gente parabeniza se essa equipe de Itaiquara, você foi muito claro aí na sua fala, perderam com a contagem elástica, né, a quantidade de gols, mas de forma alguma foram desleais, partiram pra ignorância, foram jogadas brutas, de forma alguma, e depois conversando até com o próprio Joel, é do jogo, é do futebol, faz parte, o time do Cabo Verde é encaixadinho, bem engrenado, né, bons valores, é no meio campo, na frente, enfim, então a gente fica feliz com o contexto geral, principalmente da equipe de Itaiquara, é, que de forma alguma partiram pra ignorância. Isso é bom, futebol é inteligente, futebol precisa dessas pessoas que sabem, mesmo perdendo com uma contagem elástica, dizemos assim, respeitou e valorizou a vitória do adversário, isso é bom pro futebol. Olha, João Augusto, dois cartões amarelos apenas no jogo, né, o jogo que aí teve uma boa arbitragem do Nilton Aparecido Santos, soube conduzir bastante bem esse jogo e realmente uma vitória merecida de Cabo Verde pelo placar de sete tentos a um. No segundo jogo de sábado, nós tivemos um jogo equilibrado, o jogo tava equilibrado, Mogiana e Cacondense, dois a dois até então, mas depois, em dois vacilos aí, a equipe de Cacondi acabou fazendo os dois gols que deu a vitória à equipe de Cacondi pelo placar de quatro tentos a dois, o Ricardo fez dois gols, o Marquinho e o Mário fizeram os gols da equipe da Cacondense, o Milton e também o Maximinho, né, o incansável Maximinho, viu, 63 anos e realmente uma saúde de fé pra poder jogar o campeonato cinquentão. A gente tem que, logicamente, agradecer muito, né, e também torcer pra que vários atletas consigam chegar nessa idade jogando um bom futebol, né, João Augusto? Bom, Sérgio, esse empenho desses jogadores, cinquentões, com 60, até mais de idade, participando, a equipe do Mogiana começou bem, com a igualdade, depois prevaleceu o certo equilíbrio do pessoal de Cacondi, uma equipe muito bem organizada, bem trabalhada, né, e prevaleceu as oportunidades, as chances que aconteceram pra finalizar. E o time de Cacondi foi soberano, né, conseguiu aí fazer quatro a dois, também valorizar muito, Sérgio. Essa equipe do Mogiana, outra vez, souberam perder, entenderam que o jogo foi com igualdade e nos lampejos, nos vacilos. É claro, é normal, a Cacondi venceu bem por quatro a dois. Apenas três cartões amarelos no jogo. Então, quer dizer que realmente foi merecido esse jogo, um jogo onde o Maurício fez uma boa arbitragem, conduziu bastante, muito bem aí a partida e, logicamente, que a gente torce pra que isso aconteça. E a arbitragem sempre está, né, fazendo parte aí dos jogos com um bom trabalho. Eu quero agradecer o pessoal de Cacondi. Olha aqui, ganhei uma bela camisa do Cacondense Futebol Clube. Um abraço aí pro Zetão, todo o pessoal de Cacondi, que deu essa camisa maravilhosa pra mim. Eu fiquei contente. Falei, ó, eu vou mostrar ela lá segunda-feira, hein, tá aqui. Tá bom, Zetão? Um abraço pra você aí e continua conduzindo bem a sua equipe aí de Cacondi no Campeonato Cinquentão. Já ontem nós tivemos dois jogos. A equipe do Bengala venceu a União Pous Alto de Herceburgo pelo placar de dois tentos a zero, João Augusto. E tivemos aí para o Bengala o Paulinho japonês fazendo um gol, uma bela arrancada, né, ele fez um gol bonito e também o Mauro Gil cobrando pênalti, goleirão Mauro Gil que é muito seguro lá atrás e também bate muito bem na bola, tanto falta como pênalti, acabou dando a vitória aí à equipe do Bengala. Nós temos aí a foto do Bengala, também do pessoal lá de Herceburgo, né, que tá sempre ligado também no nosso TV Sua Esporte. Tá aí o Bengala, né, comandado pelo Reginaldo, Daniel, né, o presidente Pirica e a equipe vem conduzindo muito bem aí dentro da competição, já conseguindo a sua segunda vitória. Olha, o Bengala já tornou-se tradição nessa categoria aqui em Oxpé. A cada ano a equipe tem, melhora, faz contratações, traz aí os atletas de acordo com a posição que é preciso, né, então o Bengala. E ganhou aí também do União Pouso Alto de Herceburgo. Tá aí a foto, né, o comandado pelo Clodoaldo. Clodoaldo. Também a gente gosta de incentivar, é um time lutador, um time que vai pra cima, né, é um time muito equilibrado. Outra situação também, você acha que é bacana essa equipe de Herceburgo? Pô, de forma alguma eles são agressivos e o futebol, principalmente nessa categoria de cinquentão, ele precisa ter tranquilidade, precisa ter o equilíbrio emocional e esse pessoal de Herceburgo, eles merecem também uma nota grande, né, pelo seu desempenho e são sabedores que a equipe adversária teve a chance, a oportunidade e o Bengala ganhou bem de 2 a 0. 2 a 0, tá aí o trio de arbitragem, comandado aí pelo Leverton Duarte Boróvis, o conhecido Gaúcho, também o Bolero e o Mauro Alves, né, o pessoal aí que trabalhou muito bem ontem também na arbitragem, a gente agradece bastante, né, a conduta que eles estão tendo aí, tem que ter uma certa paciência, tem que ter, né, relevar bastante coisa. Tá aí as imagens, alguns do jogo também, onde nós tivemos aí essa rodada, né, que daqui a pouquinho nós vamos acabar de falar o restante dela pra todo, né, pro nosso telespectador, mas uma boa vitória, o Bengala venceu a segunda, na primeira partida o Bengala havia vencido a equipe de Itaicuara pelo placar de 3 tentos a 1, agora 2 a 0, segue bem, né, dentro da... Amanhã nós vamos trazer a classificação, viu? É, amanhã nós já vamos trazer a classificação, porque duas rodadas já dá pra gente, já, né, começar a projetar aquelas equipes que conseguiram aí duas vitórias, é o caso do Bengala e também de Guaranés, que nós vamos falar daqui a pouquinho. A gente pega que essa equipe do Bengala, ou seja, ela é bem ajustada, tem na frente o Paulinho japonês, velocidade, quebra a linha, vai pra cima, bom jogador, tem esse meio campo muito organizado, o restinho, restinho, então gente, é uma equipe aí, o regional trabalhou bem pra que o Bengala, como sempre, né, faça esse bom desempenho nessas categorias, nessa temporada, o Bengala vem jogando. E tem jogador que não... O Nuno não jogou, né? O Nuno não veio, também o Jorge, são jogadores que estão com problema muscular, alguma coisa, mas são jogadores que lá na frente vai fazer uma diferença, né, o pessoal conseguindo montar aquele time que realmente o Bengala tem, vai dar trabalho na competição, é uma boa equipe, uma equipe que tem vontade, tem tradição, né, já ganhou vários campeonatos nessa categoria, então tudo ainda tem pra melhorar mais dentro do campeonato a equipe do Bengala e a equipe do União Pouso Alto de Hesseburgo vem de duas derrotas, mas você vê que eles perderam de cabeça em pé, é um time que eu tenho certeza que ainda vai vencer no campeonato, né, eles começaram a competição perdendo pro Rio Pardo, perdeu novamente no último domingo, mas essa equipe tá se ajustando e a hora que conseguir acertar realmente o que às vezes planeja, vai dar certo, vai sair vitória. A competição, o regulamento, ela mostra que você pode recuperar a sua equipe mesmo perdendo um ou dois jogos, você tem muito mais jogos pela frente, essa equipe de Hesseburgo é muito organizada, entendeu? E tem tudo pra arrancar resultados melhores, isso é natural o esporte, é dessa forma, principalmente nessa categoria, a hora que as coisas encaixarem, tem uma boa defesa, um meio campo muito equilibrado disso, né, e tem um ataque que vai pra cima, então com calma, com paciência, essa equipe do União Pouso Alto de Hesseburgo vai começar a arrancar também os seus resultados positivos. É, mandar um abraço pro Nego Velho, pro Crono Alto, o pessoal lá de Hesseburgo, um pessoal maravilhoso, também o Planeta, viu, o Planeta não perde um só TV Sua Esporte, ele tá ligadinho lá, eu tenho certeza, um abraço pra você, enquanto ele suportou o gol, estava calor, ele foi bem em campo, ele jogou bastante, ajudou bastante a sua equipe, né, apesar da derrota, mas depois ele acabou sendo substituído, mas foi uma grande partida, parabéns aí o pessoal de Arceburgo, o pessoal do Bengala, enfim, todos que participaram desta rodada. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar do jogão de bola que aconteceu no último jogo de ontem, entre BM, Solo, Master e Guaspeanos e também a equipe de Guaranesa, não saia daí, que daqui a pouquinho nós estaremos de volta com esse comentário desse jogão de bola que aconteceu ontem. MaxCar Veículos, estacionamento multimarcas com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. MaxCar Veículos, compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras. MaxCar, sob direção do Luizinho, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Jardim Alvorada, em Guaxupé. Telefone WhatsApp, 35984659567. Agora tá na hora de você cuidar de si mesmo e de sua saúde vocal. E nada melhor que restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Com a Odontologia Dr. Fernando Freitas, tudo isso é possível. Uma clínica especializada em devolver sorrisos através dos protocolos dentários, atendimento com rapidez, conforto e alta tecnologia. Volte a sorrir agora mesmo com a Odontologia Dr. Fernando Freitas. Agende sua consulta com o Dr. Fernando Freitas pelo fone WhatsApp 991610920. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. O Guajupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Country, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho, tem muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Tchau. 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 Drogaria Santo Antônio é a mais tradicional farmácia de Guaxupé Perfumaria, fraldas e também farmácia popular Duas farmácias em Guaxupé para melhor atender Drogaria Santo Antônio, Rua Pereira do Nascimento 76 E farmácia Menina da Dona Floriana 1871 Atendimento diferenciado e entrega grátis É só ligar 3551 1143 e 3551 4185 Supermercado serve bem, economia você encontra aqui Açougue, produtos de higiene, hortifruti e muito mais Entregas a domicílio Aos domingos, frango assado Faça já a sua encomenda pelo telefone 3551 5854 Supermercado serve bem, Rua Agenor Alves Araújo, número 235 A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé Batidão Calçados, excelência no atendimento Entrega sem cobrança de taxa Rua Barbacena 54, Parque 2 Guaxupé, rotatória da Gondopáscoa Telefone 3552-3162 Watts 98871-1989 A Agrocautri também está na TV Sul Você, cliente amigo Estamos aqui sempre ampliando para melhor atendê-lo Venha para melhor Venha para a Agrocautri Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte Vamos falar do jogão de bola que aconteceu ontem no último jogo da manhã Onde BM Solo Master Guaxupé Anos 2, Guaranésia 4 Bem, João Augusto, um jogo onde a gente, para mim, eu achava que o Guaxupé Anos ia conseguir a sua primeira vitória na competição Mexeu na equipe, fez algumas mudanças, colocou o Xandão mais avançado um pouco E o Xandão acabou fazendo os dois gols No primeiro, ele fez um belo gol, dominou a bola E na saída do goleiro bateu e fez 1x0 Depois ele sofreu o pênalti E acabou batendo, fazendo 2x0 E dava amostras que isso ia acontecer, a primeira vitória Mas a equipe de Guaranesa teve uma reação fantástica Conseguiu diminuir para 2x1 Depois fez o 2x2 3x2 e 4x2 Com uma jogada sensacional, uma partida memorável do Lica Que jogou o Libertadores de América, jogou em times do Peru Jogou aqui no futebol brasileiro também E ontem realmente fez a diferença fazendo esses três gols Ou seja, no esporte usa-se muito a palavra diferenciado Esse jogador é diferenciado Esse jogador tem um conhecimento mais aprofundado É relativo, isso é normal no esporte E mostrou aí o Lica Que ele é muito competente É um jogador cabeça erguida Dá tapa fácil na bola Vai pra cima Então ele foi um dos grandes nomes Nessa virada Que foi de virada Perdi por 2x0 Ele fez três gols Depois o Galinho fez o quarto gol Mas foi um jogo assim que É claro, o treinador é bom quando ele tem um elenco forte Um elenco grande e de qualidade Essa gente analisa aqui O pessoal do BM, solo máximo e gospeano Tem um senhor time de futebol Tem um senhor grupo de jogadores A mesma coisa acontecendo com o Guaraneja Gente, são duas equipes fantásticas E o treinador, claro, ele vai fazer alterações, modificações Na intenção de melhorar a equipe Isso é natural O cansaço vai batendo O jogador sente o forte calor Tem, logicamente E tem um banco pra se trocar mesmo Pra poder ter alternativa O Xandão entrou bem no jogo demais Ele fez dois gols O primeiro pegou de bate-ponto Cobrando o pênalti Então, pro treinador Tudo vem na mente dele Se eu, de repente, inicio o jogo com o Xandão Ou com outro jogador Então, tudo é O jogador tem que entender também Que o treinador Ele faz tudo pra melhorar a equipe Não pra atrapalhar Mas, às vezes, as mudanças Algumas mudanças atrapalham Prejudicam um pouco o time Cai a queda E foi o que aconteceu com o Xandão As modificações Não desfigurando de forma alguma os jogadores Mas teve um rendimento menor E o Guaraneja O Juninho entrou bem no jogo Do lado esquerdo Levando pra cima E prevaleceu, né? E o Lica Fantástico, Sérgio Olha, pra você ter uma ideia Faltavam-se nove minutos pra terminar o jogo Estava dois a seis com o Xandão E depois dessa situação Em nove minutos A equipe conseguiu tomar quatro gols Mas não foi qualquer gol Foi gol trabalhado Gol bem jogado As jogadas inteligentes Velocidade E acabaram fazendo Esses quatro gols Que deu essa vitória Importantíssima A equipe de Guaraneja Que chega a sua segunda vitória Na competição E nós ouvimos Nós ouvimos Nós temos aí fotos também Das duas equipes Nós ouvimos o Lica E também o Xandão Que foram pra mim Personagens da partida Dessa vitória de Guaraneja Por quatro a dois Frente à equipe do BM Solo Master Guaspeanos Vamos ouvir Final de jogo aqui no Carlos Costa Monteiro Aos amigos do TV SuSport Estou aqui com o Xandão Ele que entrou No jogo de hoje A equipe do Guaspeanos Acabou fazendo Dois a zero Com dois gols do Xandão Mas depois Não conseguiu Segurar a vitória Xandão Mais uma bela Bela atuação sua Fazendo dois belos gols E ajudando a sua equipe Até o momento Que estava vencendo Ô Sardinho Bom dia pra todo mundo A nossa equipe Sabia que ia pegar Um time hoje difícil Um time dos caras Bem montados Um time Tem ex-profissional Os caras sabem jogar Conseguimos manter O time dos caras Em cima da gente Conseguimos fazer Graças a Deus Dois gols Mas eles tem Muita experiência Muita calma O Lica É um profissional Que sabe jogar E deu uma bobeira Deu uma bobeira Na marcação lá atrás E os caras conseguiu virar Mas nós estamos No caminho certo Nós montamos uma equipe Tem muita gente nova Que chegou na nossa equipe O campeonato começou Só agora Temos chance De classificar ainda Tem muita chance Se Deus quiser Vai dar certo Até o final E a gente vai classificar Sardinho Xandão A gente sabe O forte calor Que estava hoje Aqui no Carlos Costa Monteiro Às vezes é complicado Para um jogador Acima de 50 anos Jogar Mas Isso é para as duas equipes Você acha que a equipe deles Soube dousar Essa situação? Eu acho que soube Sardinho Eu acho que eles Manteve um Dentro de campo Um posicionamento melhor Que o nosso E soube rodar mais Essa bola Muito perdido Correndo muito atrás Da bola Onde eu acho que eles Chegaram mais no final Mais inteiro E onde eu acho que Sobressaiu Porque no final Nosso time não soube Perder a marcação E eles conseguiu A virada Tá aí Falei com o Xandão Destaque da equipe Do BM Solon Guachupianos Que acabou Perdendo o jogo Pelo placar de 4 a 2 Mas um grande jogo Aqui no Carlos Costa Monteiro Um jogo Que não só Os jogadores Seriam felizes Contentes Pela partida Como também O público Que compareceu Aqui no Carlos Costa Monteiro Obrigado Serginho Obrigado a todo mundo Um abraço pra todos Aos amigos do TV Sua Esporte Estou aqui com o Lica Ele que já passou Pelo futebol profissional Jogando até Libertadores de América E hoje aqui Jogando o Campeonato Cinquentão Uma satisfação Pra nossa cidade As pessoas Virem aqui Conhecer Guachupé E também participar Do Campeonato Cinquentão Lica Um jogo hoje Complicado Vocês haviam Tomado dois gols Estavam perdendo o jogo Até praticamente no final Mas depois O Lica Conseguiu fazer Os três gols E dando a vitória A sua equipe É verdade Muito bom dia A você E a todos Que nos vê Por esse canal Feliz Feliz porque Ao final do jogo Podemos realmente Aproveitar as oportunidades De um jogo Que se complicou pra nós Viramos 0x0 E depois A equipe adversária Acabou abrindo 2x0 2x0 Sempre um treinador Me falava É um resultado bom Mas perigoso Perigoso porque Você senta no resultado E isso acho Que aconteceu hoje Esse 0x2x0 E meio que Acomodou No bom sentido Mas a gente Aproveitou as oportunidades E ali na área Quando sobra Você tem que fazer E a gente conseguiu Fazer o gol E ajudar a equipe Porque a gente Sozinho não faz nada Então o grupo É muito bom Com todos Juninho Do nosso time Todos de parabéns E a gente Só fica feliz por isso O Lica Conta pra nós A sua passagem Pelo futebol profissional A hora que eu entrei Aqui eu vi o Cezinha Aqui é o Pelé Tivemos a oportunidade De começar Eu Quando eu cheguei No União São João Cezinha já estava lá Aí fizemos amizade E fui rever ele Aqui novamente Falei que eu ficava Vendo aquele profissional Treinar Então isso Você vai vendo Você vai vendo E fala um dia E ainda eu chego lá E um dia eu chego lá Mas graças a Deus Comecei no União São João Depois a vida de cigano No interior Até que depois Fui embora do país Fiquei 5 anos e meio No Peru E aí Tive a oportunidade De jogar duas Libertadores 98 e 99 Pelo universitário E aí Mas Isso faz parte Já ficou pra trás Agora É um prazer Estar com esse pessoal Aqui O vestiário é muito bom Então isso aqui Anima a gente Sair de casa E vir fazer parte desse grupo Tá aí Falei com o Lika Simpático aqui Hoje Realmente foi o destaque do jogo Acabou fazendo os gols Que deu a vitória A sua equipe E uma vitória Que deixou a sua equipe Agora com 6 pontos Bem próximo aí Da classificação Esse é o objetivo Eu acho que Somando os pontos Pra que lá na frente A gente possa ter uma gordurinha Né Pra gente Sendo a vontade de Deus Chegar nessa final aí A gente poder coroar aí Com chave de ouro Mas é difícil 50 aí Às vezes falar 50 aí Mas nessa lua aí A coisa é perto Tem que jogar com a cabeça E hoje graças a Deus É Tá aí o Lika Também o pessoal tirou foto Com o Lika O Luizão vai colocar pra gente Também a foto dos dois times Né Que a gente tem aí Tá lá O Luizão Né Que toma conta do campo Muito bem Né O gramado excelente O pessoal aí Tem que só elogiar Realmente o Luizão Pelo trabalho que faz ali Professor Paína Grande Paína Foi ex-profissional de futebol Também no futsal Aí com o Lika Né Simpático Lika E também a foto dos dois times Aí que nós temos também Né As chances né De cada um aí Dentro do campeonato Cinquentão Regional Que está acontecendo aqui No Carlos Costa Monteiro Bem Vamos falar do campeonato Carioca Os resultados do final de semana Nova Iguaçu 1 Resende 0 Fluminense 3 Portuguesa 0 No clássico Botafogo e Flamengo Deu Flamengo 1 a 0 O Bangu acabou perdendo em casa Para o Volta Redonda Por 4 a 0 Hoje nós teremos Aldax e Madureira Vasco E Boa Vista E o campeonato mineiro João Augusto É a bola rolou né Também aí nesse final de semana Na sua sétima rodada Ou seja a penúltima rodada Dessa fase inicial Dessa primeira fase Democrata de Sete e Lagoas 1 Atlético Clube De São João Del Rey 2 Atlético Mineiro e América Mineiro Clássico No empate Em 1 a 1 Patrocinense jogando em casa E Democrata de Governador Valadares também ficaram No empate Em 1 a 1 E Patinga e Pouso Alegre Também 1 a 1 E hoje termina aí Essa sétima rodada Com mais de um jogo Nessa segunda-feira Acontece lá no Soares De Azevedo Em Muriaé Tombense E Vila Nova Pelo campeonato paulista Também vários jogos Aconteceram E quem se deu bem Na rodada Mais uma vez João Augusto Foi o São Bernardo Água Santa O Palmeiras Que continua invicto Realmente são equipes Fortíssimas dentro da competição É os resultados Da décima primeira rodada Água Santa bateu Botafogo de Ribeirão Preto 1 a 0 A Inter de Limeira Jogando em Sorocaba Perdeu para o Guarani Buga de Campinas Por 5 a 0 O Bragantino Venceu O Ituano Lá em Bragança Por 5 tentos a 1 No Murubi O São Paulo Perdeu para o São Bernardo Por um tento a 0 Ontem Na Vila Belmiro Santos E Corinthians 2 a 2 Palmeiras Jogando em São Paulo Bateu a Ferroviária De Araraquara 2 a 1 A Portuguesa E São Bento Ficaram no empate Em 0 a 0 E fecha hoje Nesta segunda-feira Mais um jogo Santo André E Mirassol João Augusto Mais uma vez A Portuguesa Tropeçou em casa E vai ser difícil Escapar da segunda divisão Ainda Tem chance De escapar Depende muito Da última rodada O Sérgio Hoje Cairia A Ferroviária De Araraquara E a Portuguesa De Desportes O jogo Foi ontem 20 horas e 40 minutos Já é difícil O momento da Portuguesa Que atravessa Estava na Série A2 Subiu para a Série A1 A divisão Especial Paulista Tudo A última rodada Ela é fundamental Para a Portuguesa Sérgio Veja bem Ela tem que vencer O seu jogo E torcer É lá em Mirassol Mirassol E torcer Para resultados Diversos Combinações De resultados Eu acho que é muito difícil É muito complicado Delicado Precisava de vencer ontem Mas o São Bento Também está aí Está brigando Por permanência A Ferroviária Propituando Então essas equipes Precisam De vencer E torcer Para resultados Para combinações De resultados Destaque para a vitória Do São Bernardo Uma grande campanha Do São Bernardo Com o comando Do Marcio Zanetti Que esteve aqui Na nossa cidade Com o Corinthians Sub-17 E agora No profissional Fazendo uma grande campanha Também Mais uma vez O Palmeiras Conseguiu a vitória E não Deixou escapar A invencibilidade E o Clássico Paulista Um jogo muito disputado Onde Santos e Corinthians Ficaram no 2x2 O Corinthians Saiu vencendo duas vezes E o Santos Foi buscar o empate Na verdade Sérgio Os corinthianos Eu entendo Que o Corinthians Deixou dois pontos Lá na Vila Belgrino Duas vezes na frente É só apenas Administrar Mas por ver As modificações Feitas pelo técnico Do Santos O Helmer Elas deram efeito O Santos cresceu No jogo E chegou a empate Em 2x2 O Santos Na última rodada Sérgio Está brigando também Por classificação Vencendo e torcendo Para resultado ruim Do Botafogo De Ribeiro Preto O Santos Classifica também Nessa fase agora É com certeza Essa semana Vai ser uma semana Decisiva No Campeonato Paulista Para a gente saber Quem que vai enfrentar Quem na próxima fase Da competição Eu quero agradecer Você amigo Telespectador Um ótimo dia Uma ótima semana Obrigado João Augusto A você também E nós estamos juntos Se Deus quiser Amanhã Aqui nesse mesmo horário Com vocês Tchau, tchau 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 Tchau